Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou atualizar vocês como que tá o faxinão na minha casa. Vocês já assistiram aí nos vídeos passados que eu faxinei algumas partes da casa, inclusive fiz reforma também. Pra quem não assistiu, tem nos vídeos passados aí. E hoje eu vou atualizar vocês de como eu tô aqui em casa. Já faz semanas que eu tô na função do faxinão e eu ainda não acabei. Mas eu tô bem no final, agora é só fazer o último retoque e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô há dois dias com o pé machucado, cortei o pé, entrou um sapo aqui no meu quarto e eu fui tentar espantar o sapo. E o sapo pulou pra cima de mim e eu acabei machucando o pé. E aí no primeiro dia até não senti muito, consegui ir pra academia. Fiz algumas coisas em casa, o Gilcinho veio aqui e cortou a grama pra mim. Mas eu não filmei essa parte, porque ai gente, muita coisa e eu acabei me perdendo aí num pedaço. Ainda mais depois dessa parte que eu machuquei o pé, fiquei bem irritada. Hoje ele me deu uma melhorada, mas ainda tô com o pé dolorido, então eu tô mais devagar. É isso gente, eu vou mostrar pra vocês o que ainda tenho que fazer e vou seguir fazendo as coisas aqui. Aqui no meu quarto eu já fiz a faxina, a gente cortou a grama, entrou bastante poeira pra dentro de casa. Então eu tenho que tirar o pó, aspirar o chão, passar o pano no chão. Quero limpar o enxodoro, que tá bem preto de poeira. A roupa de cama eu vou trocar toda. Os travesseiros eu tirei todos os forros pra lavar. Aqui é a cortina da cozinha, que eu já lavei. A hora que eu finalizar a cozinha eu tenho que colocar as cortinas de volta. Tenho que tirar o pó do guarda-roupa também. Aqui na sala, a mesma coisa, no chão, vou aspirar o chão, passar o pano. E ainda minhas coisas estão aqui, isso aqui é o que eu vou levar pra casa da minha mãe. Esse aqui eu quero lavar, vou tentar lavar hoje. E aqui é o blackout do meu quarto também, que eu vou lavar também hoje. E isso eu vou fazer ali na varanda, porque eu jogo no chão e tenho que passar escova nele. E esse aqui também eu vou lavar na varanda. Aqui roupa suja que eu vou levar pra casa da minha mãe, que eu tô sem máquina pra lavar aqui em casa. Então eu vou lavar lá na casa dela. Isso aqui é coisa também que eu vou levar pra casa da minha mãe. Ali é comida dos cachorros que eu tenho que levar pra casa da minha mãe também. O banheiro também. Mesma coisa, vou lavar o box, limpar o vaso, passar o pano no chão. Porque eu tô usando o banheiro, né? Apesar de eu já ter feito a faxina nele, eu tô usando. Então o banheiro eu vou dar um faxinal geral agora, antes de entregar pros hóspedes. Aqui no quarto da Laura, essa parte do colchão, ele tem uma capa que eu tirei pra lavar. Então tem que colocar a capa. As cortinas também, estão tudo lá na casa da minha mãe, que eu lavei lá. E agora eu tenho que trazer, porque já estão lavadas. Eu tenho que trazer pra colocar no lugar. No quarto da Laura, a mesma coisa, é tirar o pó de tudo. Essas partes aqui, ó, eu tenho que sempre tirar o pó, porque fica acumulando. Aspirar o chão, passar o pano no chão, mesma coisa. Esse puff aqui é com essa capa aqui. Então eu tenho que lavar a capa pra poder colocar o puff no lugar. Minha cozinha, eu tenho que... No armário eu já limpei tudo que tem dentro. Já limpei em cima também. Agora eu tenho que limpar o fogão. Eu quero dar um jeito, gente, porque eu tô sem a porta dessa parte aqui. Não sei, eu quero ver se eu compro esteira de palha pra colocar aqui na frente, sabe? Pra esconder essa parte aqui. Isso aqui é coisa que eu tirei do armário. Tenho que levar lá pra casa do meu irmão. E eu tô limpando a geladeira. Tenho que terminar, finalizar de limpar a geladeira. Isso aqui é coisa que eu tô guardando da cozinha, que é pra eu guardar lá no quartinho. E tirar o pó do forro, pano no chão. E aqui fora, limpar a varanda. Ficou desse jeito depois que a gente cortou a grama. Nem deu tempo de varrer aqui ainda. Aí aqui fora... Varrer tudo, porque o Dilcinho cortou. E agora eu tenho que ir juntando. Eu comecei a varrer, mas não finalizei, porque não deu. Eu tenho que ir juntando os montinhos. Pra depois cavar um buraco e enterrar. Lavar as coisas aqui na varanda. Eu ainda tenho que limpar os vidros, gente. Os vidros do meu quarto. Todos os vidros do lado de fora das janelas. Eu não limpei, eu só limpei por dentro. E eu queria limpar as persianas, mas eu não vou conseguir. Não era tempo de limpar as persianas. Eu acho que eu queria lavar tudo. Mas, gente, já não deu mais tempo de nada. É isso, gente. Eu vou começar a fazer as coisas. E vou ir filmando o que eu tô fazendo. Porque ainda tem coisa pra fazer. Comecei esticando ali as cortinas dos blackouts do meu quarto no chão. Pra poder lavar o puff em cima. Essa capa do puff em cima do blackout. Pra ficar segurando a água. Essa capa foi eu que fiz. Inclusive tem até vídeo aqui. Ela é toda feita de esponja. De espuma, sei lá como vocês falam. É a mesma do colchão. Peguei minha máquina lavando essa capa. A última vez que eu fui lavar, eu coloquei na máquina. E aí, agora dessa vez, eu resolvi. Não, vou lavar assim na mão. E das próximas vezes, só vai ser assim também. Tava muito sujo do cachorro. Porque meu cachorro tava dormindo em cima. Eu precisava dar uma lavada desse jeito mesmo. E aí, colocando ali no sol, tava bem calor. Levou alguns dias pra secar, mas deu certo. Depois de passar a tinta, fica impermeável. Isso que eu passei uma mão só. E eu tinha que passar a outra mão. Mas não vai do tempo. O que eu passei aqui foi o osmocólogo. Eu mostrei no vídeo passado. Ele é líquido, não quebra igual verniz. E ele fica assim, impermeável. A varanda aqui não tem vidro, não é protegida. Então, sempre que chove, molha. E a chuva, às vezes, vem até aqui. Por isso, eu passo essa tinta aqui. Pra proteger da chuva, a madeira durar mais tempo. Aqui na ponta, a madeira vai chupando mais a água. Porque ela tem esse corte aqui, né? Chupa bem a água. Mas é isso. Tá ótimo. Vou seguir trabalhando. Tinta aqui. Queria comentar uma coisa com vocês aqui. Vocês sabiam que, às vezes, o YouTube limita as minhas monetizações por causa da minha roupa? Eu acredito que seja isso. Por causa da roupa que eu tô vestindo. Porque eu quase não coloco música. Quando eu coloco, é bem baixinho. Vocês quase não escutam. E se aparece a música, assim, no som normal, é lá no final do vídeo, em um pedacinho só. Então, é impossível eles fazerem isso. Limitar. E eu acredito que seja por causa da minha roupa. Os vídeos que foram limitados até agora, eu tava vestindo shortinho e topinho ou biquíni. Em algum momento, alguém pensou que eu tô aqui sensualizando com essas roupas? De jeito nenhum, gente. É meu trabalho. Tô trabalhando aqui. Onde eu moro é calor. Eu moro na praia. Eu tô acostumada a usar pouca roupa. Não tem problema. Vocês podem ver que meus vídeos no inverno, eu tô bem cheio de roupa. Então, não tem nada a ver. Inclusive, a maioria dos meus seguidores é feminina. A maioria é mulher. Eu não estaria aqui sensualizando. E meu canal também não é infantil. Então, ele não é conteúdo pra criança. E eu não entendo por que que o YouTube limita. Sempre tenho que mandar reavaliar. E aí, eles acabam reavaliando e deixando normal a minha monitorização. Enfim, gente. Eu só queria desabafar sobre isso. Que eu não tô aqui pra sensualizar por nada. E para nada. E nem para ninguém. Tando pra limpeza. Vocês viram que eu coloquei as cortinas no lugar. Encapei o colchão, porque eu precisava colocar uma capa. Inclusive, cortei o tecido ali. Costurei tudo muito rapidinho. E o aspirador, tirei o pó de tudo. E agora, eu tô costurando as capas dos travesseiros que eu tinha tirado pra lavar. Tô montando os travesseiros tudo de novo. Gente, várias funções. Várias funções. E o negócio quase não acabava. Mas acabou, graças a Deus. Eu já tô na casa da minha mãe. Tô narrando aqui na casa da minha mãe. Inclusive, se você escutar uma galinha cagarejando aí no áudio. É porque, né? Vocês já sabem que tô na casa da minha mãe. Esqueci de falar que eu limpei a asperciana também. Eu vim com um paninho ali com cloro e limpei a asperciana. Fui fazendo assim, por dentro da casa. Porque se eu tivesse que ir por fora lavando com mangueira, gente, já tô por aqui cansadona de jogar ali água na casa. Então, isso vai ficar pra depois. Eu acabei só passando o paninho aí. Mas já ficou limpinho. Porque era só poeira. Já deu pra limpar. Já deu pra ficar branquinho. E conforme eu fui organizando, eu fui levando as minhas coisas pra lá e pra cá, né? Tava todas as minhas coisas no quarto. Pra limpar o quarto, eu tirei e botei na sala. Pra limpar a sala, eu tirei e voltei pro quarto. Até tudo ir pra dentro do carro e chegar na casa da minha mãe. Essa reta final do final do ano, gente, foi muito complicada pra mim. Prometi vídeo pra vocês aí. Cheguei a prometer vídeo todo dia, mas não consegui concluir isso. Inclusive, fiquei uma semana toda sem postar vídeo. Porque, gente, muito trabalho, muita função. Muito estresse. Meu pé cortado. Foi uma coisa ali. Eu vou contar pra vocês que o que desandou mesmo foi meu pé. Porque no primeiro dia que eu cortei, eu até não senti muito, né? Fui seguir fazendo as coisas meio manca. Só que no segundo dia, gente, eu já não conseguia mais encostar o pé no chão. Só caminhando com a ponta do pé. E eu comecei a sentir o outro lado da outra perna. Assim, meio que na divisão da coxa, assim. Porque eu tava fazendo muita força só numa perna só, né? Na função de ficar capenga. Foi ruim. Eu vi o quanto eu preciso do meu pé, gente. Vocês não têm noção. Foi a semana inteira. Nessa função. E tudo que eu fazia, eu fazia mancando. E isso é muito ruim. Eu que sou super ativa. Aí chegava no final do dia, meu pé começava a latejar, a doer muito. Não foi um corte tão grande, nem tão profundo. Mas foi bem na sola do pé. Bem onde eu piso, assim. Onde seguro o peso do meu corpo inteiro. Já começa que de manhã cedo, meus treinos já não estavam rendendo. Olha o galo cantando. Meus treinos já não estavam rendendo. Porque, né? Só treino de superior que rendia. E os de inferiores já não estavam rendendo. Então, eu já sou muito movida a isso, né? Eu saio da rotina. Começo a me estressar. E, gente, foi estressante pra caramba. Até finalizar. Então, teve coisa que eu não gravei. Eu fui só segurando o vídeo. Até finalizar esse vídeo todo aqui. E também, gente. Eu tava bem pilhadona, pilhadona, né? Preciso de vídeo, 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 vídeo. Até que um momento eu pensei. Não, eu preciso relaxar. Porque, né? Já aconteceu isso com o meu pé. Não vou ficar me estressando. É Natal, final de ano. O importante é estar com a casa pronta pra entregar pros hóspedes. E o ano que vem eu me organizo direitinho pra postar vídeo toda semana. Pra estar com os vídeos certinho. Porque vai ter muito conteúdo pro ano que vem. Então, eu me dei essa liberdade. Inclusive, eu vou me dar essa liberdade até o final do ano. Vou me dar essas férias. Vou esperar passar a virada pra poder voltar. Depois, com as reformas aí. Voltar na casa da minha mãe. E a gente segue as reformas da cozinha da minha mãe. Na sala da minha mãe. Tem várias coisas pra fazer. Pedir desculpas, né? Que eu não consegui vir aqui antes do Natal. Pra desejar um Feliz Natal pra vocês. Mas, pelo menos, eu tô conseguindo vir aqui antes do Ano Novo. E vou poder desejar um Feliz Ano Novo. Que 2024 seja um ano lindo e abençoado pra todos nós. Bem confiante que vai ser um ano produtivo. Que vai ter bastante coisa aí. Bastante conteúdo pra vocês. E quero desejar boa sorte pra quem fez uma Fezinha aí na Mega Sena, né, gente? Porque eu sou adepta da Mega Sena. Vocês sabem que eu já ganhei na Quina. Então, eu sou apoiadora da Mega. Joguem, joguem e acreditem. Eu já fiz a minha Fezinha. E tô acreditando. Vai que né? Imagina, gente. 570 milhões. Será que eu continuaria no YouTube? Será? Eu acho que sim. Eu ia fazer de louca. Ficar guardando meu dinheirinho. Vivendo minha vidinha. Ah, louca, né? 570 milhões de dinheirinho. Que vidinha que eu ia levar, né? Enfim, eu seguiria, eu acho, seguiria ajudando as pessoas. Fazendo filantropia. E a reforma na casa alheia. Imagina, que coisa mais linda. Eu ia virar o Luciano Hulk da vida. Dando casa pras pessoas. Eis, o que vocês fariam se ganhasse 570 milhões na Mega Sena? Responde aí pra mim. Já aproveita no comentário. Curte o vídeo. Compartilha. Ativa o sininho das notificações. E se tu não é inscrito, te inscreve, né? Porque 2024 vai ser o ano das reformas. Com certeza. Vou ter aí pelo menos 3. De 3 a 4 vídeos por semana. Anota o que eu tô falando. Com felicidade, alegria e glória. E muita coragem e força de vontade. Seguindo na limpeza. Limpei a geladeira. Gente, a cozinha já tava quase limpa, assim. Eu fui mantendo. Porque eu só comia ou na casa da minha mãe ou na casa do meu irmão. Eu parei de fazer comida em casa já faz um tempo. Pra poder manter a limpeza, né? Pra não ficar tão pesado pro final. A geladeira eu deixei descongelando. No outro dia que eu vou limpar. Aí eu tirei toda a água. Porque ela fica acumulando uma aguinha lá no freezer, né? E aí tirei toda a água. E eu venho passando a esponja com sabão e álcool. Depois eu passo um paninho. Vou enxaguando com um paninho. Eu não passo cloro na geladeira. Antes eu passava até descobrir que o cloro corrói toda a geladeira. Eu não sabia até um dia ler, né? O modo de instrução da geladeira. Porque eu nunca tinha lido uma instrução de geladeira. E daí eu vi que não se limpa com nenhum produto. É uma da hora. Eu vou ter que colar a pia. Ela tava descolando. Aí eu vou limpar aqui bem ela. Achar bem limpinho. E vamos colar de novo. Ai, que função, né? Bem em cima da hora. Então, gente, aconteceu mais isso. Além de tudo que já tava acontecendo. No finalzinho, eu sabia que a pia, ela tava descolando. Eu sabia que eu ia ter que fazer isso. Só que no final mesmo, ela tava por um fio. E eu disse, não, vamos tirar. Meu irmão me ajudou a tirar. Colei fora toda a cuba do mármore pra poder limpar. Deixei no sol, limpei bem. Deixei o mármore secar bem. E a cuba também. A gente colou com cola PU. É, eu tenho um tanque, outro tanque. Não é esse aqui. Aí a gente vai ter que cortar o cano aqui. Esse cano aqui. Colocar um teito e trazer pra cá. Uma torneira aqui. O torneiro aqui vai ficar aqui. Não tem problema. Tem tampão? Tem tampão? Não, eu tenho outro torneiro. Não vou deixar aqui também. Só vou botar o outro ali. Eu tenho o tanque. Vou furar a parede. Vou colocar o tanque na parede. Furar a parede? É. 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 Vou furar. Ficar a furadeira com isso. Outra, vou furar dela. Deu, está. Está aí. Entendeu? Vou furar. Vou medir, sentindo. Vou continuar. A gente vai cortar. Cortar. Acho que eu estou por aqui. Vou ver qual é a torneira aqui. Daí. É o truco do tanque. A gente vai botar por aqui. É, o cano vai vir por fora. Por fora? É. E tudo para furar vai levar. Para botar o tanque. O tanque ele é parafusado na parede. O bucho, tá? O tanque ele é parafusado na parede. A torneira vai vir aqui. Ah, tá. Está aqui, né? Bom, o tanque ele pode ficar muito baixo. A torneira tem que vir aqui, ó. E vir aqui a torneira, quer. Tá? Mas vamos até olvidar? Aí. Ó, vem aqui, ó. Dá para montar nhà. Vai ser camaquita, né? Serrinho. Vou pegar a maninha. Não, 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 não. Estou falando, ele está, ele dá assim, aqui, 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 mais aqui, aí, 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 aí. Aí, 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 aí dá assim, tá. Aqui, então. Vai, tá, vai. É porque ainda vai ficar, ó. Não, não, não. Então, já vamos colar isso aí, ó. Já vamos colar. Não, não colar, tá aí. Tem que matar um tempo pra passar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ó, ó, tô. Ah, eu tenho mais de cima. Tu deixa eu medir? Eu deixo tu medir. Ó, a medida é isso aqui, ó. Só peraí, olha só. Uma luva, tá maluva? Eu não trouxe luva, não tenho. Vamos também. Vou pegar um pedaço de cana aqui, pra botar mais um pedaço de cana aqui. Ah, gente, vou botar um telho aqui, ó. Tem outro telho, ó. O negócio era botar uma luva, né? Agora não tem luva. Vou ter que ir lá comprar uma luva, então. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. É que eu tenho que ter a curadeira, né? Também, depois, né? Tem que ter uma curadeira, tá. vai dar certo então quem vai falar primeiro agora foi agora é isso aqui agora é isso e a Bete está abrindo às sete horas da manhã está abrindo as minhas até às sete horas da manhã está abrindo as minhas é então aí não tem que fazer para que fazer fazer nada toda aquela função que ele tem é é ela diz que as galinhas saem ela diz que as galinhas saem ela diz que as galinhas saem que não sabe por onde a galinha sai não é ela que solta é ela que solta é ela vai lá de manhã assim já abre olha a galinha está toda aberta abre o pé ou tudo aberto a galinha que a galinha tanta galinha que ela faz e eu paguei 99 não esse eu paguei 79 era menorzinha o maior igual da Bete 99 pequenininho tem pratinho sapratinho tá bom né vem todo o kit vem os parafusos, vem as buchas vem o negócio aqui o roalo mas ele presta? ele presta? então é só comprar o sifão ali só comprar o sifão uma que boa em cima dele esse aqui fica na chuva daqui a pouco ele isso aqui eu era criança eu era criança do tamanho do Lourenço eu tomava banho dentro a vó trouxe junto veio lá dentro veio de lá é as pessoas até encostam as coisas da ventina é o tanque era tudo assim tudo assim de concreto de concreto de concreto né era tudo de concreto eu era pequenininha eu tomava banho nesse tanque eu lembro a vó trouxe junto mas ele já tá todo rachado já nem dá mais tudo cheio de limo já nem dá pra plantar alguma coisa dá pra plantar alguma coisa fazer um vaso um vaso só que só pro louro coisa sem sem raiz tem um pézinho que encosta na parede pra acompanhar a parte de cima tá dentro do tanque ali vou puxar um sinfão pra ali é que a água do tanque escorre aí no chão ela escorre no chão ela não tem um cano demorou mas acabei agora a casa pronta pros hóspedes vou mostrar pra vocês como fica aqui no roupeiro eu deixo vazio só o que fica são algumas roupas de cama cobertinha lençol e fronha aqui no quarto fica essa rede e na varanda também tem uma rede a cama eu deixo com lençol travesseiro com fronha minha casa não tem ar-condicionado então eu deixo o ventilador no fim a porta do roupeiro ficou meio perigosa porque ela tá estranha ela tá caindo então eu vou deixar ela encostada aí do que deixar ela aqui no roupeiro porque tem criança com os hóspedes então é melhor não deixar a porta aí aqui na varanda fica a rede com a cadeirinha aqui e na sala meu sofá lindo maravilhoso que eu pintei pra quem não viu tem vídeo aí de eu pintando esse sofá eu deixo um colchão extra ali em casa são pra seis pessoas então eu deixo o colchão extra ali caso venha mesmo seis pessoas aí o banheiro eu deixo um tapetinho deixo o papel higiênico já pro início assim logo pra chegada deles eu não deixo mais além desse sabonete líquido deixo também e toalha de rosto aqui no quarto da Laura dois travesseiros os colchões aí tudo já com lençol só esse de baixo aqui que se caso for usar tem lençol lá pra colocar eu deixei só na capa esse aqui tem duas capas já secou deu tempo de secar a capa do puff e o arara com os cabidinhos se caso quiser pendurar alguma coisa coloquei de volta as cortinas né acabei colocando cortina ali também eu troquei essa cortina era aqui e essa aqui era ali melhor essa aqui que é mais fechada porque não bate tanto a claridade então eu troquei e na porta eu acabei não deixando cortina e vai ficar sem cortina agora cozinha a geladeira eu deixo lavada e deixo aberta assim deixo desligada e aberta assim pra não pegar cheiro e acabei ainda não comprando eu quero ver se eu consigo se dá tempo de comprar uma coisa pra fechar aqui nos armários ficam o básico né gente as xícaras copo também o pano de prato eu deixo só dois panos de prato um fica na gaveta talher deixei as panelas também o mar de comida tá tudo vazio já não tem nada ainda faltou comprar uma esponja nova vou deixar uma bucha nova e eu deixo sabão também sabão e bucha também deixo um baldinho com a vassoura e pano de chão e aqui fora a churrasqueira com o varalzinho e é isso casa pronta pros hóspedes e o quintal uma tá cortadinha varri também tá tudo em ordem meu carro sai daqui né e aqui eu podei a árvore que tava bem dominando tudo quase entrando pro meu quarto então eu tive que podar ela bem e a tripadeira também é isso casa pronta eu pendurei aqui um cristalzinho da Shaban Shaban que fez e eu pendurei aqui é isso agora é hora de dar tchau pra minha casinha e esperar os hóspedes chegar amanhã de manhã cheguei na minha mãe e olha só minhas coisas agora é hora de colocar tudo pro lugar vou ficar nesse quarto já tirei as coisas da minha mãe do roupeiro já limpei o roupeiro aí também já dormi uma noite aqui e agora eu vou guardar minhas coisas no roupeiro ontem à noite eu já guardei todas as coisas da minha mãe lá no outro quarto já organizei as coisas dela lá no roupeiro não filmei essa parte gente cheguei muito cansada só fiz pra poder deitar agora eu vou organizar as minhas coisas aqui e vou filmar essa parte até aí gente eu já tinha feito tanta coisa tanta coisa mas eu não gravei tudo que foi feito não deu teria dado bastante conteúdo mas de verdade essa reta final do final do ano foi uma loucura pra mim a cabeça ficou bem perdidinha fiquei meio sem rumo e aí essa função de ter que fazer toda a limpeza da casa ainda machuquei meu pé ainda minha pia tive que colar a pia e ainda sair de casa arrumar minhas coisas na casa da minha mãe é uma função gente é uma coisa de louco apesar do estresse da trabalheira eu vou continuar fazendo isso todos os anos porque vale a pena eu gosto de fazer além de eu gostar de fazer ainda entra um dinheirinho pra mim né enquanto eu tenho onde ficar enquanto eu posso ficar na casa da minha mãe eu vou continuar saindo da minha casa e alugando lá futuramente eu quero com certeza fazer um espaço pra mim não ter que sair de lá eu ter a minha parte lá mas enquanto isso não acontece eu venho pra casa da minha mãe bem que tem esse cantinho aqui pra eu poder ficar com as minhas coisas aqui deu certo deu esvaziar o guarda-roupa deixar as coisas dela toda lá no outro quarto ela escolheu o outro quarto porque lá tá a máquina de costura e ela tá na função de fazer costuras agora todo dia ela tá encanada em costurar então ela ficou lá e eu aproveitei e mudei as coisas dela pra lá isso gente já tô instalada na casa da minha mãe o vídeo também tá chegando no final vou pedir pra vocês mais uma vez curte, comenta e compartilha o vídeo se tu não é inscrito te inscreve e um feliz ano novo pra todo mundo que 2024 seja lindo pra nós todos era isso beijo, tchau e até o próximo tchau tchau